Maria, minha mãe Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil Para presentear o Conde Assumar, o governador de São Paulo e Minas Gerais pediu um jantar com cardápio de peixes. Três pescadores da vila de Guaratiguetá ficaram de providenciar a pesca farta. Na manhã do dia 12 de outubro de 1717, eles foram ao rio Paraíba do Sul, mas nada conseguiram pescar em suas redes, até que um deles, João Alves, puxou o corpo sem cabeça de uma imagem enegrecida de Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, sua rede alçou a cabeça da santa. Encantado com a beleza da imagem, João envolveu-a num pedaço de pano e voltou a jogar a rede ao rio. Conta-se, daquele momento em diante, a pescaria foi tão farta que o trio de pescadores temeu que o barco afundasse. Tamanha quantidade de peixes ali depositada. Por ter surgido das águas inesperadamente, a imagem ganhou o nome de Aparecida em 1888, pois, de popularizar-se por numerosos milagres, a imagem ganhou igreja na cidade que leva seu nome. Hoje, essa igreja é conhecida como Basílica Velha. A Basílica Nova, projetada por Benedito Calixto de Jesus Neto, foi inaugurada em 1980, com a benção do Papa São João Paulo II. A Basílica Nova só perde em tamanho para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Anualmente, cerca de 7 milhões de romeiros visitam a igreja. Nossa Senhora foi consagrada padroeira do Brasil em 1929. E desde 1988, dia 12 de outubro, é feriado nacional. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós! Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós! Dá-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida! Mãe querida, super, muito graça! Mãe querida,jarada! Mãe querida,jarada! Mãe querida,jarada!